Tem novidade nos Jogos Universitários do Paraná. Este ano vai ter disputa de jogos eletrônicos. Quem conta essa novidade pra gente é a repórter Beatriz Pozobon. Pela primeira vez, os Jogos Universitários do Paraná terão disputa 100% online em seis modalidades. As inscrições vão até esta quarta-feira. E sobre o assunto, eu converso agora com o Paulo Virgílio, que é diretor da Federação Paranaense de Desportos Universitários. Paulo, então explica pra gente quais são essas modalidades e quem pode participar dos Jogos. Ótimo, é uma baita oportunidade pra qualquer universitário ou universitária participar desses Jogos Online. Nós temos em seis modalidades esse ano. São elas, Língua e Off-Legends, Free Fire, Futebol Eletrônico, Counter-Strike, Pôquer Online e Cash Royale. Podem até dois representantes por cada uma das universidades de acordo com a modalidade sexo, masculino ou feminino. Dois representantes em cada uma dessas provas. E, Paulo, como que essas pessoas podem participar? Como é possível fazer as inscrições também? Tá. A gente indica procurar o professor, o coordenador de Educação Física da universidade ou algum responsável por jogos universitários dentro da instituição. Porque são apenas dois, né? E, eventualmente, se tiverem mais, terá que ser algum rompiquiamento aí que esse profissional, coordenador de Educação Física ou responsável pelos jogos dentro da instituição vai selecionar essa pessoa pra representar a universidade nesse evento. E por que trazer essas modalidades eletrônicas pros jogos universitários? É uma necessidade de evolução da tecnologia e o que a pandemia trouxe foi um grande ganho das mídias eletrônicas, dos jogos eletrônicos de forma geral. E a Federação Paranaense, assim como o Estado do Paraná, não podem deixar essas modalidades de fora, já que tem aí, apesar de ter alguma discussão sobre esporte ou não ser, elas estão buscando essa evolução, esse acompanhamento tecnológico e nós não podemos ficar de fora. Ok, Paulo. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que as inscrições pra participar dos Jogos Universitários do Paraná podem ser feitas até esta quarta-feira pelo site oficial do evento. De Curitiba, Beatriz Pozobon.